A não ser que o Dilu leve vocês dois Já estou cheio Dia 5 de dezembro Segura no cidadelo aí Ih, já era Segura Olha lá, agarrado lá, ó Olha lá, de novo O VAR está filmando o VAR Ele não tem que matar um gilete no pé do seu não Ele não tem que matar um gilete no pé do seu não É muito capaz Talvez você já não tem que matar um gilete no pé do seu não A gente quer quebrar um gilete no pé do seu não É muito mais fácil Eu posso fazer assim Podeikeçar um gilete no pé do seu não De novo Um gilete no pé do seu não